Paraisópolis, uma das principais comunidades periféricas aqui de São Paulo, ganhou recentemente um favela tour. Os moradores locais se reuniram para organizar uma excursão para turistas. Eles mostram o que eles consideram os pontos mais interessantes do bairro. Muito prazer, eu sou o Igor Carvalho, guia cultural da comunidade Paraisópolis. E hoje eu irei apresentar a nossa comunidade a vocês. Eu trabalho de mecânico. Através do meu trabalho, aquela peça que é para ser jogada fora, e eu reaproveito e faço as minhas obras de arte. Essa parte aqui, elas são com peças mais nesse tom aqui, ó. E lá dentro são elas mais coloridas. Assim que nem as borboletas, tem bicicleta, tem de tudo aqui dentro. É uma visita cultural, mas que abrange todos os aspectos culturais, sociais da comunidade. Então a gente passa por alguns artistas, a gente mostra a realidade do comércio, que é bastante ativo aqui na região, e como a sociedade se relaciona, né? Como as pessoas vivem, como elas se articulam entre si. Eu também fui para o mercado, que foi fantástico. Nós vimos algumas frutas, as coisas que você não pode conseguir no Reino Unido, principalmente não do tamanho que eles eram. E nós tivemos uma ótima comida, e uma pizza pastel, eu acho que foi chamado, com alguns de açúcar, então nós tivemos um bom tempo. O taxi nos levou aqui, e ele não queria vir, ele pensou que era muito perigoso, então ele nos derrubou no topo da hill, e nós tivemos que nos caminhar, e nós tivemos que nos caminhar. E não me senti nenhum seguro em todo neste lugar. Tem tantas pessoas na rua, tem tantas coisas acontecendo, e a única coisa que você precisa ver, é o fato de que tem tantas coisas acontecendo, que você pode ter seus pocos peças, então você pode ter alguns títulos oportunistas, mas você consegue isso em Londres, e você consegue isso em Los Angeles, e eu não sei se há alguma diferença. O chão de Gaudi foi algo para observar, um pouco risco. Eu não acho que o sistema de saúde e saúde não vai ser muito impressionante, mas é incrível o que você pode fazer com os recursos limitados que você tem. É claro que a favela de Paraisópolis ainda precisa resolver uma série de questões. Ainda há problema de iluminação pública, de sinalização, de saneamento básico. Como a gente confiou na semana passada, infelizmente ocorreu um incêndio grande, isso fez com que 300 famílias ficassem desabrigadas, um total de quase mil pessoas. E tem o potencial, a infraestrutura precisa de um pouco melhorar, e a torruta precisa ser pensada um pouco mais. Para ser capazes de garantir, que quando as áreas melhoram, em termos de ser um lugar melhor para viver, as pessoas que são indígenas para esse espaço não estão pressionadas. e a torruta precisa ser pensada.